E aí, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar um assunto que alguns de vocês já pediram para a gente e até um tanto quanto polêmico, que é a tal da honestidade japonesa. É uma coisa que a gente ouve muito falar, que japonês é um pessoal honesto pra caramba. Mas será que é assim mesmo que funciona a coisa? Vamos dar uma olhada nisso daí então. Primeiro a gente tem que saber o que é honestidade. Eu tenho várias definições pra isso, dependendo da aplicação até, mas uma que eu encontrei, eu achei bem interessante, uma definição bem interessante é que honestidade é a qualidade de ser verdadeiro, não mentir, não fraudar e não enganar. Realmente, nisso daí, o japonês dá pra dizer que é um povo exemplar. Até porque isso não vem de hoje, é uma questão que, pelo que a gente sabe, já é histórica desde sempre. O japonês prezou muito pela sua honra e pela sua palavra. Hoje em dia isso daí continua sendo passado de pai pra filho, afinal de contas, a educação também vem de casa, mas o que a gente vê da parte dos japoneses é muito na escola, a cobrança que eles têm, que eles ensinam as crianças a não mentir, principalmente e também a seguir as regras. Inclusive, o que eles têm lá, que no Brasil antes era o equivalente a estudos sociais, como é que é o nome da disciplina deles? A aula de Chakai, né? É tipo como se fosse uma aula de sociedade, de cidadania, né? Eles têm uma aula própria pra isso daí na escola durante todo esse período, né? Até a sexta série, pelo menos, eles têm essa matéria aí. Isso daí, pelo que a gente vê, vai passando pra vida adulta também, e é um lance assim que, tipo, se o cara é pego, fraudando ou é pego numa mentira, é coisa que todo mundo sabe botando o dedo mesmo, né? Galera que condena, assim, é esculhando o cara legal. E olha o Mino Monta. Ah, é, o Mino Monta, belo exemplo. Esse daí era um apresentador de TV aqui, famoso pra caramba. Ele apresentava vários programas e vários horários, assim, tinha um carisma enorme, o cara era muito conhecido mesmo no Japão. Aí, aconteceu um rolo, não foi nem com ele, mas sim com o filho dele, que foi... Condenado por assaltar, roubar um homem, né? A bolsa de um homem e uma rua de Tóquio. Olha os naipe do cara, né? O... foi roubou um cara na rua de Tóquio lá, saiu no jornal e tudo mais, né? Foi bem exposto o caso. E o tiozinho lá, o apresentador, que era o pai dele, saiu da TV. Ele não... assim, a vergonha dele, né? Por causa do filho dele que foi pego. Foi tanto que o cara não aparece mais, assim. Então, é um lance assim. A cobrança aqui é muito forte mesmo. E até por isso mesmo, quem é desonesto aqui, mente e mente na cara dura. Por quê? Porque o pessoal, assim, tipo, não sabe pegar mentira. É mais ou menos assim. Então, tem japonês desonesto? É claro que tem. Isso daí tem todo lugar do mundo, né? E aqui tem esse pequeno agravante, assim, que o pessoal que é desonesto acaba, assim, às vezes passando, né? Desapercebido, justamente porque não é comum japonês mentir. Ou então, não espera-se que japonês minta. Isso daí a gente vê muito aqui em fábrica, não é? A gente trabalha em fábrica, assim, com outros japoneses. Às vezes a gente passa por umas situações, assim, dos caras mentindo descaradamente, assim, quando comete algum erro no serviço, vai botar a culpa em cima dos outros. E o chefe acredita, entende? Porque acham, não, o cara é japonês, o cara não vai mentir. É mais ou menos assim que funciona. Mas é claro que só estou falando dos que são desonestos, né? Que são uma pequena parcela apenas. Isso daí, no caso, é aquela desonestidade, assim, de conversa, né? Mentira e tudo mais. E outras coisas, né? Que me perguntam bastante é sobre a política aqui. Como é que é? Você tem corrupção, esses tipos de coisas aí? Sim, tem, sim. A gente sempre, volta e meia, aparece algum caso de um cara que roubou, desviou ou aceitou. Eu acho que é mais presente, né? Porque político aqui não pode aceitar presente de outra empresa, tudo mais, né? Que é considerado, assim, que os caras estão pagando ele pra conseguir benefícios, né? Então, esse tipo de coisa, assim, eles também não podem aceitar. Só que as quantidades que eles aceitam aqui, assim, tipo... É, tipo... É, tipo... É, tipo... Comparado com o que acontece, assim, no Brasil, assim, é o troco do pão, sabe? É, tipo, umas quantidades muito baixas, assim, né? Que, às vezes, acontecem e... Eles são muito expostos, vocês não têm noção. Se eles são pegos num crime que é considerado corrupção ou qualquer coisa aqui, o político tem que ir pra TV na frente de todo mundo e pedir desculpa. E é que é uma desculpa, assim, bem vexaminosa, né? Tem que se rebaixar mesmo, eu acho que quanto mais se humilha, melhor fica a desculpa. É mais ou menos assim que funciona aqui. E para o cidadão comum, né, a gente não vai nem falar dos criminosos mesmo, né? Que é o pessoal que... E para o cidadão comum, né, a gente não vai nem falar dos criminosos mesmo, né? Que é o pessoal que rouba e tudo mais, que isso daí é outra categoria, né? Eu acho que questão de honestidade aí que a gente tá falando é aquela honestidade, assim, é que vem até para os cidadãos comuns, assim, né? Por exemplo, o cara é honesto, paga suas contas em dia, não rouba ninguém, não sai mentindo e tal. Mas, acha uma carteira na rua, tá cheia de dinheiro, o que ele vai fazer com ela? Se eu não me engano, em todo lugar do mundo é obrigado por ler e devolver, né? Você tem que levar para a polícia, se eu não me engano. Apesar que no Brasil tem aquele ditado que achado não é roubado, né? Mas, é roubado sim, né? Se você, assim, pode provar lá que você achou e não devolveu, eu acho que você pode até ser incriminado por roubo. Aqui no Japão, sim, tem um crime para isso daí. Tem um nome, né, de crime e tudo mais. Aqui, deixa eu pegar na minha colinha, o Senyori Datsubutsu Oryousa, Oryousai. Nossa, esse é zoado, hein? Significa algo como o roubo de patrimônio perdido ou extraviado. Então, tem alguns casos, assim, que a pessoa perde uma carteira e a pessoa que achou não devolve e acaba sendo descoberto e é preso. Então, teve dois aqui, né, que a gente separou, que foi um caso aqui. Eu vou deixar o link dessas matérias aí na descrição pra vocês darem uma olhada depois, tá? Que teve um homem que achou uma carteira com 300 mil ienes e não entregou pra polícia. Foi no estacionamento, a pessoa que perdeu a carteira depois voltou lá, né, pediu pra segurança lá, ver se tinha a filmagem, né, da pessoa que achou e tinha, né, acharam pelas filmagens, acharam o cara e mandaram ele prender ele, o cara foi preso. E tem um detalhe aqui, né, se você acha carteira assim, você tem que devolver pra polícia geralmente, né, ele vai ficar um tempo lá, se não acharem o dono, ele vai, eles vão entregar a carteira pra você. Quanto tempo, mais ou menos, mas sabe? Eu acho que são três meses, é assim, um período bem curto. É, três meses, né, se não achar o dono, mesmo se não for uma carteira, né, se for dinheiro vivo, por exemplo, né, depois de três meses, se não acha o dono, ou a pessoa que achou fica com o dinheiro. E se o dono aparece lá pra resgatar, ele tem que pagar um pouco pra pessoa que achou. Esse tanto aí geralmente fica de 5% a 20%. É como se fosse uma recompensa pela honestidade do cara que encontrou, né, até acho que é um tanto quanto válido isso daí, né. A pessoa vai pensar duas vezes antes de ficar com o dinheiro nesses casos. Porque além de poder ser preso, né, caso tenha alguém filmando alguma coisa assim, ainda, com certeza, ele vai ficar com um pouquinho do dinheiro do mesmo jeito. Um outro caso que tem aqui foi de uma mulher que foi presa porque ela recebeu 45 mil ienes a mais de troco. Ela foi pagar uma conta de celular na loja de conveniência, uma conta de 102 mil ienes. Cara, como é que se gasta 102 mil ienes de celular? Não, não dá pra gastar, hein? Poxa vida! Tá louco! Você é louca? Então, ela foi pagar 102 mil ienes, ela pagou com uma nota de... com 10 notas de 10 mil e uma de 5 mil. A funcionária, eu acho que deu o tchutchu na cabeça dela lá, ela digitou na registradora dela, dei 150 mil e deu 48 mil daí, né, de troco pra ela. Ah, ela pegou 45 mil a mais, que o troco dela seria 3 mil, né? Então, é isso daí. Ela pegou 45 mil ienes a mais, o que na verdade não abateu nem metade da conta de celular dela. Mas mesmo assim, né, depois eles pegaram pela câmera a mulher lá, foi pra cadeia. Outra coisa que acontece muito aqui, é dinheiro em registradora. Às vezes acontece de, principalmente idoso, né, tem muito idoso aqui, vai sacar dinheiro, acaba deixando dinheiro na... Ah, é caixa eletrônico, me confundi, tava pensando na mulher da loja de conveniência ainda. No caixa eletrônico, vai tirar o dinheiro, acaba ficando o dinheiro no caixa lá, e a pessoa seguinte vai e vê o dinheiro, né, e acaba pegando. E vai pra cadeia. E vai pra cadeia também, né, se você pega o dinheiro lá, a pessoa anterior esqueceu, e você pega, você vai pra cadeia, você tem que avisar os funcionários do banco, o que eles acham daí, né? Eles vão ver a última pessoa lá que usou o caixa, vai saber quem que foi. Você... Você deixou no... É, eu fui no banco, peguei a primeira vez, eu esqueci, eu peguei um pouco e deixei milão, mil ienes. Na segunda vez, eu tava conversando com o Tom, me distraí, e vim, deixa eu colocar o dinheiro na carteira e vir pra casa. Só que eu cheguei em casa, eles ligaram, falando. Exatamente, ligaram aqui, daí eles depositaram, de volta, né? Eles depositaram o dinheiro de novo, né, então, aconteceu duas vezes aqui, e realmente, né, então, tem os malandrinhos que olha assim, ah, e vai dar uma desperto? Tem, só que tem muito mais o pessoal que devolve, que avisa, né, que faz o que é certo mesmo, né, pode até não ser, né, que a pessoa, assim, tenha aquela honestidade no coração e tenha medo de ser preso, mas isso daí também vale, porque elas não têm aquela sensação de impunidade, que tem em outros lugares. Questão de carteira perdida aqui, né, a gente também já teve alguns casos. Nossa, amor, que afogado. Ah, mas todo mundo já perdeu alguma coisa assim, né, eu também, né, às vezes, a gente, aconteceu em serviço já, né, de perder a carteira lá, daí chegar no outro dia, e ter entregado, né, pro chefe. Aconteceu também com o meu filho, uma vez ele perdeu a carteira no Game Center, cheio das cartas de Pokémon dele lá, ficou triste pra caramba. Outra vez que a gente foi lá, tava lá, a carteirinha dele ainda, né, com as moedinhas dele e tudo, né, é isso daí. Nesses casos a gente não precisou pagar recompensa, né, mas tudo bem. Isso aí, teve também, vezes que a gente devolveu, né, que foi no serviço lá, tinham perdido um pingente de ouro, lembra? Eu levei pro escritório lá, eles fizeram um cartazinho, né, com uma foto lá, procurando lá, daí, dois dias depois só, achou a mulher que tinha perdido, demorou ainda, né, mas deu. E, então, tem isso, né, só que também teve uma vez que a gente perdeu e não devolveram, foi um celular que tinha acabado de fazer pouco tempo, tinha comprado, né, a gente perdeu ele na rua, a gente ligou ainda, né, pro, pra pessoa, pro celular, pra ver se alguém atendia, pra ver se dava pra recuperar, a pessoa atendeu, ouviu e desligou, e ó, nunca mais a gente viu aquele celular, é, tivemos que pagar todas as prestações dele lá, dois anos de prestação, né, não era muito, mas, pô, dois anos pagar um celular que, que perdeu, é triste, magoou o coração. Inclusive, tem um vídeo do Hiro, né, do canal Aqui Pode, ele fez um teste na rua, disse daí, né, que ele tava andando lá, ele derrubava a carteira, assim, de propósito, pra ver se a pessoa de trás, ia devolver ou não, e foi, todo mundo, né, devolveu, todo mundo devolveu, né, vou deixar o link aí também na descrição, caso vocês querem dar uma olhada. Mas essa questão de honestidade é um lance complicado, porque a gente só fica sabendo se é honesto mesmo, quando a gente tá tentado, né, quando a gente tem alguma aprovação, assim, pra fazer, tipo, o cara, né, como eu falei, trabalhe direitinho, pague seus impostos, não é mentiroso, não sai enganando ninguém, mas na hora de ver uma carteira lá, né, você viu uma carteira, dá aquela olhada, não tem nenhuma câmera, assim, né, não quer ter uma grana boa dentro, você, o certo seria você devolver, mas você devolveria mesmo, né, naquela hora, assim, aí que a gente vê que o cara é honesto ou não, né, então até vou deixar a pergunta pra vocês, o que vocês fariam numa situação, vamos dizer assim, se vocês acharam um maço de dinheiro, né, que não tem documento nem nada, vocês iriam precisar devolver pra polícia, não tem ninguém olhando, não tem nenhuma câmera nem nada, vocês devolveriam ou não? o voto é secreto, pode responder na boa, e deixe um comentário também falando, o que vocês acharam dessas histórias, o que vocês acham, né, dessa cultura do Japão em, tipo, cobrar bastante, né, a questão da honestidade das pessoas, fale aí para nós, e claro, não esquece de clicar no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, e se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, FONO! FONO!